Seus meninos de barão De mim não vai ter mais um pingo de atenção Chorei, mas hoje tô sorrindo Eu tô com controle do meu coração Você não vai ter mais chance comigo A gente voltar um dia não tem nem perigo Mas se eu te liga mais tarde Dizendo que eu tô com saudade É só um bebo online É só um bebo online Se eu mandar eu te amo E depois apagar a mensagem É só um bebo online É só um bebo online LJ Trainer Equipe de trainers número 1 no Piauí Alô, Léo, Néu, Júnior, Anô, Jonatas, Márcio Jogo da sorte.net Bora, Serginho, Bora, Marquinhos Volta aí com os Água Branca, Piauí Seus meninos de barão Você mandou mensagem, mas não vou abrir Sua moral comigo já zerou Bem que você merecia muito ouvir Mas minha paciência já acabou De mim não vai ter mais um pingo de atenção Chorei, mas hoje tô sorrindo Eu tô no controle do meu coração Você não vai ter mais chance comigo A gente volta um dia Não tem nem perigo Mas se eu te ligar mais tarde Dizendo que eu tô com saudade É só um bebo online É só um bebo online Se eu mandar eu te amo E depois apaga a mensagem É só um bebo online É só um bebo online Páginas, paredões de som de Piauí Bora, Rodrigo Paredão da Vida Mídia Matheus, atualizações de Recife Alô, LGVs Bora, Morra, Gustavo E o chão, cedês De Ubaí Bora, Danielson, cedês De Carapicuíba, São Paulo Um estante sem rote, divulgações Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite eu te envio a solicitação O seu agulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é tento e vai ver tal Que se atende de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é minha mal Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Alô, Dutra Móveis Presidente Dutra Maranhão Alô, Paulo Júnior Prime Zé A loja mais completa de Floriano Piauí Alta Elétrica Boa Viagem Ótimas Piauí Tô bloqueado no teu celular Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração Ele tem o aplicativo da saudade Toda noite eu te envio a solicitação O seu orgulho O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é minha mal Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é minha mal Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Nunca mais eu me acabo na bebida Nunca mais escuto essas modas sofridas Nunca mais eu vou atrás da minha ex Três promessas que ontem fiz hoje quebrei Vem e eu tentei Vem e eu tentei Mas tô aqui ouvindo a televisão e ainda não superei Vem e eu tentei Vem e eu tentei Vem e eu tentei Mas tô enchendo a cara e ligando pra ela outra vez Vem e eu tentei Mas tô aqui ouvindo a televisão e ainda não superei Vem e eu tentei 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 Teu cheiro tá rodado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar ganhoso Pedindo pra mim, tá papar, maturada Tô com saudade de te deixar louca Que beija sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dançoados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Tô com saudade de te deixar louca Que beija sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dançoados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Faredão da veinha, parabéns do faredão JN Gravações, Sinclair CDs, Load CDs, Fiat Lomba Se eu pudesse voltar no tempo Naquela noite não teria despedida Se eu pudesse fazer algo diferente Eu faria mais amor e menos brigar Mas na situação que eu tô comando Encheu com a puxão, secou, cigarro apagou E você nem voltou Oh meu tempo, volta, volta Que sem você eu tô sofrendo Oh meu tempo, volta, volta Tô numa chorando e bebendo Oh meu tempo, volta, volta Que sem você eu tô sofrendo Oh meu tempo, volta, volta Tô numa chorando e bebendo Prometi te esquecer, mas a cadeia desprometendo Se eu pudesse voltar no tempo Naquela noite não teria despedida Se eu pudesse fazer algo diferente Eu faria mais amor e menos brigar Mas na situação que eu tô comando Encheu com a puxão, secou, cigarro apagou E você nem voltou Oh meu tempo, volta, volta, volta Oh meu tempo, volta, volta Que sem você eu tô sofrendo Oh meu tempo, volta, volta Tô numa chorando e bebendo Oh meu tempo, volta, volta Tô numa chorando e bebendo Prometi te esquecer, mas acabei desprometendo Alta elétrica, boa viagem, bora Anderson Dutra Maldes e Presidente Dutra Alô, Paulo Júnior Céus meninos de varão Trame de óticas, Piauí, ponto certo de sua visão Alô, Igor, Prime Cell A loja mais completa de Floriano, Piauí Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Mas não é só obsessão Porque quem sabe é o coração Que dê de um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido, esse meu Coração ingênuo é o seu Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Coração ingênuo é o seu Sem perceber Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim que sobra o coração Que dê de um verdadeiro amor Coração tá dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Quem viu a gente no começo Não imaginava onde chegaria Eu e você era pra ser Só mais um fica em uma noite perdida Mas quando eu menos percebi Você já era parte da minha rotina Tava fazendo amor nos quatro Cantos do apartamento Que a gente dividia A gente se ama na sala, no bar Em cima da mesa, dentro do lavabo Com a febre apertado Tá cheio de água por metro quadrado A gente se ama na sala, no bar Em cima da mesa, dentro do lavabo Forte do apartamento Tá cheio de água por metro quadrado Pra Miceu, a loja mais completa de Floriano Doutra Miceu, a loja mais completa de Floriano Alta Elétrica, boa viagem Quem viu a gente no começo Quem viu a gente no começo Não imaginava onde chegaria Eu e você era pra ser Só mais um fica em uma noite perdida Mas quando eu menos percebi Você já era parte da minha rotina Tava fazendo amor nos quatro Cantos do apartamento Que a gente dividia A gente se ama na sala, no bar Em cima da mesa, dentro do lavabo Com a febre apertado Tá cheio de água por metro quadrado A gente se ama na sala, no bar Em cima da mesa, dentro do lavabo Com a febre apertado Tá cheio de água por metro quadrado Pode, Caspião e o ponto certo de sua visão Alô, Igor Bora longe, cedês Alô, velhinha, cedês É os meninos de Marão Sucesso, minha pintada Vem! Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a parte de hoje fica combinada assim A parte mais pesada se deixar pra mim Eu faço um jantar e não sei quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa cuido eu Jogo da sorte, ponto net Alta elétrica, boa viagem Vamo aí com Zégua Branca LJ3 Vodkas Piauí Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a parte de hoje fica combinada assim A parte mais pesada se deixar pra mim Eu faço um jantar e não sei quem lava a louça Mas sobra tempo pra não ter Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Deixa cuido eu Deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa cuido eu Deixa cuido eu Quem veio assim Quem veio assim não imagina que é o oposto do que tá falando E que sou eu que as suas chamadas fica rejeitando Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Pra dormir na sua cama Ouvir dizer que tu anda dizendo que não me quer mais Que as nossas fotos apagou das suas redes sociais Quem vê assim não imagina que é o oposto do que tá falando E que sou eu que as suas chamadas fica rejeitando Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Pra dormir na sua cama Morra, Rafinha, CDs RN Gravações Alô, Reino Paredão Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com a minha cabeça Você com a minha cabeça atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscar Como se duas facas se arriscassem procurando o forte São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a minha cabeça atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem procurando o forte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com a minha cabeça atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem procurando o forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a minha cabeça atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem procurando o forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu amor Já adotando um cachorro Cadeira sem um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pegas de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser a sua, eu na minha Deu saudade de campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser a sua, eu na minha Deu saudade de campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Alô, Climicel A loja mais completa de Florian Alô, Alta Elétrica Boa viagem, bora Anderson Alô, óticas Piauí Ponto certo de sua visão, bora Igor Já namorou, noivou Já namorou junto, largou Já conheci sua mãe O seu pai, seu amor Já adotam um cachorro Já pega cem um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pegas de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser a sua, eu na minha Deu saudade de campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser a sua, eu na minha Deu saudade de campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Não foi como pensou, perdeu o meu amor Confessa que se enganou Achou que ia ser fácil, ia tirar de letra Com essa você não contou Que a saudade faria Tanto estrago como agora tá fazendo maltrata Do dia, a toda hora, toda noite, todo dia Cê vai pedir pra eu voltar Com a minha forma você não vai se acostumar Cê vai pedir, cê pode crer Não consegue me esquecer Cê vai pedir pra eu voltar Com a minha forma você não vai se acostumar Cê vai pedir, cê pode crer Não consegue me esquecer É os meninos de varão Não foi como pensou, perdeu o meu amor Confessa que se enganou Achou que ia ser fácil, ia tirar de letra Com essa você não contou Que a saudade faria Tanto estrago como agora tá fazendo maltrata Do dia, a toda hora, toda noite, todo dia Cê vai pedir pra eu voltar Com a minha forma você não vai se acostumar Cê vai pedir, cê pode crer Não consegue me esquecer Cê vai pedir pra eu voltar Com a minha forma você não vai se acostumar Cê vai pedir, cê pode crer Não consegue me esquecer É os meninos de varão É os meninos de varão Sucesso Vitor Fernandes Semana 5 Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo O ô 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 Vai achando que é fácil Convido Equador Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Oh, segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bancou a louca, depois que a gente terminou Saiu pra rua, fazendo rodízio de boca Sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão na consciência E tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga tinha um tempo pra pensar Um infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, e vai chorar Podia ter brilhado de boa Vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, e vai chorar Podia ter brilhado de boa Você agiu foi na maldade Quem pisa no amor tropeça e cai na saudade Mas deixa eu te falar Adulto quando briga tinha um tempo pra pensar Um infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, e vai chorar Podia ter brilhado de boa Você agiu foi na maldade Quem pisa no amor tropeça e cai na saudade É os meninos falado de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Esquece por favor Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Não sei de sofrer por favor Não sei de sofrer por você Não te quero Oh, 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 oh Oh, 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 oh LJ Trader Tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpa pra dizer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Alô, autoelétrica, boa viagem Bora, manda só Alô, óticas, Piauí O ponto certo de sua visão Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpa pra dizer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Bora Lourdes CDs, Bora Sanclé CDs, JM CDs, Bora Rafinha CDs É os meninos de varão Alô óticas Piauí, Bora Igor E todo dia ela briga comigo Me chama de safado Me dá tapa da cara E fala, fala, fala Fala, fala Ou me deixa de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E os meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E já como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me morro sem Me morro sem Me morro sem Mas vai bem Alô alta elétrica Boa viagem Bora rando é só Alô praia de céu E Floriano Piauí E todo dia ela briga comigo Me chama de safado Me dá tapa na cara De festa E fala E fala 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 Ou me deixa de castigo Mas na festa comigo Não deixa eu beber Beber E os meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim, tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho, e sarra como ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não me ilusei Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não me ilusei Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Bora Pedro Cedês de Maracanãú, Bora Rafinha Cedês, Velhinha Cedês Bora Danilo Cedês, Alô Rei do Paredão Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o enxago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o enxago que faz a pariga apaixonada Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o enxago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o enxago que faz a pariga apaixonada Jogo da sorte Jogo da sorte Jogo da sorte Alimentação na tela Uma mensagem dela dizendo acabou Me tomo em foto com as amigas dela Partiu para lá na hashtag, solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela apinta, ela anda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer, quero ver é me esquecer Sair pode sair, beijar pode beijar, fazer pode fazer Quero ver é me esquecer, quero ver é me esquecer Alô rei do paredão, caminhão de motos, carreta RR, paredão da feinha Notificação na tela, uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela, partiu balada, resta e solteiro Mas nessa história eu já conheço, é toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela aborda, mas volta pra mim Sair pode sair, beijar pode beijar, fazer pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sair pode sair, beijar pode beijar, fazer pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Se alguém passar por ela Fica em silêncio Fica em silêncio Não aponte o dedo, não jure tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus o vira Chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a avores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos sem vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prova da água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que a mata muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Mas quando é a tristeza Eu salto 15 minutos e saio Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos sem vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prova da água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que a mata muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minutos e saio Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Alô caminhão MD Motos Maredão W K Máquinhas Alô fia xaloba Carreta RR Maredão da velhinha Alô gaspazinho cd's RN gravações Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você deu meu beijo Que a boca foi pouco Perto do que cê merece Só me faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Foi mentira pra beijar gostoso Foi vontade de me errar de novo Sei que você não me faz bem Ficou perdendo o tempo Mas na cama cê compensa o sofrimento Foi mentira pra beijar gostoso Foi vontade de me errar de novo Sei que você não me faz bem Mas tô perdendo o tempo Mas na cama cê compensa o sofrimento Alô áticas Piauí O ponto certo de sua visão Alô Ivo Autoelétrica Boa Viagem Alô Anderson Prime Cell A loja mais completa de Floriano Piauí Jango da sorte.net Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você deu o meu beijo Você deu o meu beijo E outra boca foi pouco Perto do que você merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Vou mentira pra beijar gostoso Tenho vontade de me errar de novo Sei que você não me faz bem E tô perdendo o tempo Mas na cama cê compensa o sofrimento Alô A loja mais completa de novo Eu vou mentira pra beijar gostoso Tô vontade de me errar de novo Sei que você não me faz bem E tô perdendo o tempo Mas na cama cê compensa o sofrimento Alô, Dutra Mandeis Fazendo o melhor por você Alô, Paulo Júnior Em nome de jogo da sorte.net Alô, Serginho Alô, Marquinhos LJ Players A equipe de Players Número 1 do Piauí Dutra Mandeis Alô, Paulo Júnior Alto Erega Boa Viagem Pate Caspinhaui Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos, meus olhos queimando tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais A como eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso castelo É como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem embaixo dos nossos lençóis Paredão da vida Paredão da vida mídia Alô, Matheus, atualizações LJ Music, atualizações LJ Music, uma loja queimando-o Alô, Chão Cedês Página para evangição Paredão de som do Piauí Bora, Rodrigo Eu quero tudo de novo Olhos, meus olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais, a como eu quero mais, você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Seus meninos de lara Alô, jogo da sorte, ponto net Alô, Serginho, alô, Marquinhos Seja para me matar, teu olhar, teu olhar Vindo como a cor do mar, cor do mar Desejar, Deus a sereia do mar Me chamar, que eu vou pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Lutuando pelo céu Lutuando pelo céu Loco de amor a fé No castelo de areia Na quebrada da maré Lutuando pelo céu Loco de amor a fé No castelo de areia Na quebrada da maré Lutuando pelo céu Lutuando pelo céu Seja para me matar, teu olhar, teu olhar Deus a dita para cá Me chamar que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Lutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Lutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Uiè, iê, te guiou Uiè, iê, te guiou LJ Trader A equipe de Trader número um no Piauí Pra me dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Lutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Lutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Uieie de novo Uieie de novo Flutuando pelo céu Da sua boca Desejar Louco de amor até Que coisa louca Pelo amor Deus é de Itamaracá Me chama Que eu vou Alô Dutra, boa vez Presidente Dutra Maranhão Lopalo Júnior Você tem o tempo que quiser De você aceita o que vier É num solitão E promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez E basta a ilusão Só te peço brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim E eu só quero um tema pra viver Peço de poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me encamando Deixe saudade Nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Prime Céu A loja mais completa de Floriano Piauí Roscas Piauí O ponto certo de sua visão Bora aí, gol Alto elétrico, boa viagem Alô, Vanderson Vanda aí, cozinha uma branca, Piauí Jogo da sorte, ponto net O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver E eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me encamando Te esperando Deixe saudade Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Deixe saudade Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando Por que é que os corações não são iguais Obrigado.